Bom, meu nome é Maíra Rainer, eu entrei há pouco tempo aqui na EDC, sou repórter aqui da Rádio Nacional da Amazônia e, bom, a pauta do prêmio surgiu a partir de uma fala de um dos membros da Comissão Nacional da Verdade, num evento em São Paulo, de que a comissão começaria a investigar crimes sobre povos indígenas na época da ditadura. E a minha editora, Bianca Paiva, achou que renderia uma pauta, eu fiz uma matéria pequena de início para o jornal, porque o jornal é curto, então eu fiz uma matéria pequena e a editora da Rádio Agência Nacional percebeu que a pauta poderia render, se a gente incrementasse ela, poderia ser inscrita no prêmio. Então, a partir dessa ideia, a gente resolveu incrementar, fazer mais entrevistas, buscar, talvez até índios, que tivessem passado pela experiência trágica dessa época, né? E eu conversei com o pessoal envolvido com essas questões indígenas, fui atrás até de livros no Conselho Indienista Missionário para pesquisar sobre o tema e entrevistei a presidente do grupo Tortura Nunca Mais e tive um pouco de sorte nesse momento, porque no dia que eu entrevistei um indígena que estava em São Paulo hospedado na casa dela, que tinha sofrido, inclusive, torturas na época da ditadura, estava lá. E aí eu já entrevistei ele também, conversei com ele. Tive uma sorte também de encontrar, jogando no Google, o e-mail de uma antropóloga que trabalhou com a população avacanoeiro, que foi uma população quase dizimada que eu cito na matéria. Então, acho que foi um pouco de trabalho, de esforço, mas também um pouco de sorte. E eu fico super feliz, porque é um tema que eu trabalhei antes de vir para cá, questões indígenas, e que eu gosto muito de trabalhar, é muito bom poder divulgar isso, essa realidade indígena, que não é um tema muito trabalhado nas mídias em geral. Então, é uma oportunidade que a rádio pública oferece de poder fazer isso. Estou muito feliz.